Retomando a exposição, esse aqui é o Deus, está pintado nessa pintura, aqui eu disse que ia cobrir, vou botar lá o corpo dele, aqui na imagem, vou filar mais de perto para vocês verem, aqui é uma pintura, isso aí está bem pintado, aqui é um dos beijos, na boca, aqui é uma boca, aqui os olhos, os olhos azuis, o universo, que significa o universo, aqui é uma tartaruga em cima do palo, bem pintada essa pintura, aqui, aqui é um castelo, castelo pessoal, uma janelinha, notem que são vários andares, aqui é um girassol, é um girassol, mas isso aqui é um girassol colorido, várias cores, girassol diferente, aqui outro castelo, outro castelo, aqui, aqui, aqui eu vou falar a verdade, é uma rainha pelada, eu pintei para ser a rainha Elizabeth, mas é ela mesma, a pintura, bonita, podem adquirir na compra, bonita, essa daqui, é a rainha das rainhas pelada também, já com o nome, já com o nome, vou botar com o nome, para contrapor o tempo, vou colocar o tempo na imagem, aqui ela ainda não se vestiu, ainda tem um tempo, de das vértices, vamos aguardar, né, também se muda, aqui um vaso, um vaso azul, ele está saindo o brilho dele, na imagem, aqui é uma fazenda, uma fazenda, ela é bem maior, se for botar um pouco mais para trás, ela ainda atrás deve ter mais lugar para morar, aqui a mão, aqui a mão, a mão de Deus, que eu ainda não pintei ela, estou aguardando o tempo de pintar ela de branco, colocar branco por cima dela, desse marrom, aqui um beijo, um beijo amarelo, aqui outra rosa, essa rosa também foi pintada de azul, ela era de cor, e ficou assim, toda azul, aqui a minha assinatura, para quem quiser comprar a assinatura, o nome da pessoa que pintou, fez as pinturas, aqui outro beijo amarelo, pessoal, lembra que esses beijos amarelos foram as artes que venceram a fortuna de seu azeis, um valor agregado à obra, aqui um triângulo, ele é um triângulo diferenciado, um triângulo, mais perto, mais longe, triângulo, na verdade é uma pirâmide, é a esfíndia, aqui ó, como ontem eu mostrei para vocês, o zagão, outra abelha, essa daqui é a abelha rainha, eu pintei para sendo eu, né, mas, aqui abri, aqui eu pintei dois ossos, na verdade esse urso eu pintei um sendo a minha mãe, e outro sendo eu, quem quiser comprar também, pode agregar valor à obra, aqui eu pintei, são astros ricos em ouro, em pedras preciosas, os astros, estrelas, aqui são várias joias, notem que uma tem um brilho, na verdade eu pintei essas joias sendo as joias do infinito, as joias do mundo, do universo, aqui é um quadrado, ele tem um olhar profundo, quando se vê assim de perto, e vai longe, chegando lá no azul, chegando nele, aqui, bonita a imagem, aqui é uma flor, uma rosa, na verdade é uma rosa de corações, ela é assim, esse aqui sou eu, para quem quiser, né, uma imagem minha, está pintado de pó compacto, o rapaz, o homem, aqui está chovendo, é uma chuva amarela, amarela, e eu estou com o lado da chuva, aqui é a imagem da concepção, apresenta os filhos, os meus filhos, apresenta os filhos, aqui, aqui é a pomba, o anel, na verdade é uma auréola azul, com os olhos verdes, indo para o azul, aqui, aqui é uma flor, essa flor eu tirei de uma música que eu pintava ouvindo a música de Elisa Regina, aqui, aí pintei essa flor, é colorida, bonita também, não é rara, aqui, está escrito, morte dos outros, aqui, é para quem quer ter na sala, nunca é mal ter, é bom ter mais, aqui é uma rosa, uma rosa verde, essa verde é bem bonita pessoal, já aqui, notem, notem que essa imagem é assim, o rapaz já está olhando, o rapaz de branco, ele aparece o homem de branco de novo, aqui, olha aqui, olha, lindo, o homem, aqui é um vaso também, um vaso azul, ele é bem brilhante, aqui é uma árvore de natal, essa daqui é do meu esposo, e essa outra é a minha, uma de cada, essa de radão, e essa é a minha, Aqui é um castelo, o castelo tem um anjo no meio, um anjo de ouro, esse anjo é caro pessoal, porque ele é todo de ouro, ele é gigantesco, nesse castelo. Aqui é o Z, o Z de Zeus, tem a ver muito com essa questão de Deus, essas coisas religiosas, vou ver se o Z, a vida, várias coisas, tem que ter um Z em casa, aqui é o carrinho, esse carrinho eu ganhei do rei, do rei Alberto Carlos, ele me deu essa pintura numa música, aí eu pintei, ficou bonito né? Note que tem algo, algo, parecendo como um feto dentro do carro. Aqui é um círculo, era para ser o arco-íris, mas é um arco-íris redondo, porque como não tem um arco-íris, tem gente que diz que tem um arco-íris redondo, que quando aparece na terra, se faz, mas eu fiz ele redondo já feito, é um arco-íris. Aqui é um vaso, ele tem a segunda parte que ainda não foi pintada, ou talvez ele seja só assim, só desse jeito. Aqui é um homem voando na vassoura, na vassoura contando. Aqui é um piano, ó, um piano, e a almofada de sentar, tem um nome, mas dá para lembrar quem tiver a imagem. E é muito bonito também esse piano. Aqui outra pintura de Elis Regina. Essa pintura eu peguei do wi-fi da internet. Uma pintura do wi-fi. Na hora que eu estava pintando, eu estava ouvindo a música de Elis Regina também. Aqui é uma auréola, é um círculo, isso aqui é um anjo. A auréola com o corpo do anjo. Aqui, ó, é um... É outra pintura, é uma folha de lótus. Uma folha de lótus preta. Aqui todas as árvores do infinito, do universo, coloridas. Todas as pinturas, pessoal, lembrando que é de tinta guaste. É a pintura mais fina e delicada que tem na face da terra. Aqui outra flor de lótus, essa flor de lótus é azul. Uma flor de lótus azul. Aqui uma flor de lótus vermelha. Aqui um violão, esse violão. Esse violão era para ser meu. Na verdade ele existiu e foi... Ao decorrer do tempo estragou. Eu pintei ele e ele existe aqui nessa figura. Aqui é a TV. É a TV como ela deve ser vista, ó. É uma televisão. Dependendo do ponto de vista, você pode olhar vários valores nessa foto. Nessa pintura. Aqui já é um... Na verdade eu tirei essa pintura de uma música de Gal Costa. Uma música brasileira. Ela é uma cantora brasileira. Que ela é viva nessa pintura. E tem, ó... Esse objeto se usa na cabeça. Mas... Eu fiz dela uma bola. Para não ficar estranho na vista das imagens. Então é uma bola, pessoal. Bonita essa bola. Colorida. Aqui uma flor vermelha com azul. Ela já vem vermelha e azul. É uma rosa. Uma rosa. Aqui outra rosa, pessoal. Essa rosa já é com coraçõezinhos bem juntos. É uma rosa só. Ela tem várias folhas e ela está sentada. Está sem o... O palinho dela. Aqui já é um coração preto. Aqui... É... O dono das televisões... Do mundo. Nota que ele é um globo. No meio tem uma esfinge. E ele inteiro. Já aqui, pessoal. É uma folha. É uma folha... De uma música também. É de uma música... Legal. Legal. É de uma música. E ela foi tirada a uma folha da natureza. Aqui já a própria, a Gal Costa. Para quem quer ter uma foto da Gal Costa. Aqui tem ela. Bem arrumada. Bem pintada. Aqui é o Palácio Marie. É um palácio. Esse palácio tem dois sóis. E atrás do palácio. É um palácio gigantesco, pessoal. Essa pintura dá para empilhar em uma sala. No palácio mesmo. No próprio Palácio Marie. Ou em outros lugares, né? Mas a concepção é que ele fique no palácio principal. Aqui sou... Aqui esse. Esse é... Esse sou eu. Eu todo de branco. Sendo uma pessoa muçulmana. Porque, ó... Nós que tá com o véu. O livro. Deve ser o Angkoran. E aqui... O meu esposo, o Radan. Também com o véu. O Angkoran de vértices. Tudo bem igual. Aqui a montadora. Feita de caneta. Deve existir só esse, pessoal. Só esse carrinho de caneta. Hoje. Com assinatura do... 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 Da dona. Aqui é um... Uma pintura. Era do meu irmão. Mas ela... Com o passar do tempo. Se passou. Representa a Santa Ceia. Tem o trigo. O vinho. O azeite. E o pão. E tem mais um... Um vasinho atrás. Segurando o trigo. Aqui a mão de Deus. Verde. Ela verde. É no sonho vermelho. Foi bem pintada, pessoal. Essa imagem. Aqui nós temos uma coroa. A imagem está meia. Está meia. Está meia. É... Como posso dizer? Tem uma pintura que a imagem está meia. Preservada pelo tempo. Olha. É uma coroa. Ela foi indo para os lugares onde ela ficou assim. Uma coroa que é uma esmeralda. Os pontinhos podem ser sacivos. Ou as próprias esmeraldas de tão brilhosa que é. Uma coroa. Ficou faltando nessa imagem, pessoal. Foi a bola em cima. Mas... Talvez as bolas já estejam embaixo. Já aqui. Essa outra pintura. São as porcelanas de... São as porcelanas de chá. Elas são bem bonitas. Pra falar a verdade, são as porcelanas do meu irmão. Eu peguei sendo um dele. No meu horário. Vou puxar. Aqui a pintura. A pintura original. Do... Da Fortuna de seu Aziz. Falou que ele vai... Que ele tanto trabalhou. Para fazer o repasse. Atrás também, note. Pra mim, ó. O repasse pra mim. Notem que ela foi pintada com o horário. Saiu o pedaço. Porque o horário. Foi esse. Outra parte. Aqui tem um ponto vermelho. Mas ela é branca. Toda branca. A rosa. Aqui aparece ela de novo. A rosa. Toda branca. Aqui, pessoal. É uma catedral. Talvez essa catedral. Talvez essa catedral, se eu não me engano, tenha o meu nome. Essa catedral. Aqui o cetro da rainha. O cetro. Ela é composta por outras imagens. Olha. Ela é completada. Ela é completada. Ela é completada. Por outra foto. O quadro vai ficar de cabeça para baixo. Olha. Vou montar e vocês vão ver. Que o cetro com uma pedra. Talvez seja um diamante. Talvez seja uma esmeralda. É mais provável que seja uma esmeralda. De uma pedra que eu tenho. Que eu comprei. E ela vai sendo completa aqui, pessoal. Notem que tem o tamanho e centímetros. Altura. E aqui a rainha das rainhas. Essa imagem vai ficar de cabeça para baixo no quadro. Uma coroa. Essa coroa provavelmente seja de esmeralda. Ela é toda de esmeralda. Aqui, pessoal. É a brilhosa. A esfinge brilhosa. É para ser uma. Parece mais uma varinha. É uma. É uma pintura feita. Com cola. E. Brilho. Ela tem um. Tem um branco também. Talvez. Vamos verificar. Se tem um branco. Tem um branco. Ela tem um branco também pintado nela. Aqui já é o globo. Representa as televisões também. Do mundo. Notem. O globo sem. Sem. Sem a pessoa carregando. Aqui o pé de Deus. Ele pintado de azul. Porque ele estava com o pé na lua. Mas. O tempo passou. E. Eu. Acabei pintando. O pé na lua. De azul. E as. Estrelas ao lado. O pé. Esse é o meu pé. Os quadros. Esse aqui. Representa todos os quadros. Pintados. Por mim. Tem um ponto. Tem um ponto. Parece ser um ponto. Com todas as cores. Todos os quadros. Todas as pinturas. Aqui pessoal. É o homem de branco. Ó. Vou mostrar mais de perto. Esse é o meu pai. Tem. Na verdade. Esse é um homem. Ó. Ele ainda não era. Agora. Nota que ele está com uma mala. Sapato todo bem vestido. Atrás. Tem. Tem saída. Aqui. Um. Um. Porque. Um. Um. É. Não parece muito, mas é uma rainha, uma deusa, pintada de branco. Aqui é minha avó Teresa, pintada de branco também. Toda de branco. Essa outra imagem está toda de branco também. Essa outra imagem aparece já aí. Com a coroa nos vestidos. Já parece que está casada com o nome da pessoa que pintou. Essa daqui também é a mesma coisa, toda de branco. É porque uma dessas imagens vem com um sapato vermelho. Então, foram feitas várias pinturas minhas com um sapato diferente. Um branco e uma em vermelho, mas só que está por cima o branco. Aqui uma cabana, uma tenda, uma tenda vermelha. Dentro tem eu e o meu esposo. Essa aqui é a manta. Já daí o cerrado. Já aqui é uma santa. Essa santa foi tirada fora do horário de 8 de dezembro. Na data local daqui das comemorações. Ela tem a assinatura. Aqui aparece o meu nome. Aqui é a casa. Aqui é o céu. A casa do céu. É uma casa, pessoal. Tem um portalzinho. Esse aqui é o meu nome. Adoro. Já aqui um beijo. Esses beijos, pessoal, vão aparecer no lado das pinturas, porque foram elas que venceram essa fortuna toda. Aqui tem outro beijo, essa pintura. Aqui tem eu, pintada de vermelho, a pintura. Uma nota que tem casada. Tem a assinatura. Tem mais embaixo escrito. É a rainha das rainhas. Aqui tem um beijo. Outro beijo amarelo. Outro que venceu. Aqui tem a minha casa na neve. Minha casa na neve. Pessoal, eu falo minha, meus, mas essas pinturas estão todas para venda. Aqui tem, ó. Eles não querem os meus amigos da TV, os esquivos, para desenhar a noz, né? Aí eu pintei um coraçãozinho. Ele é grande, mas ele é um coração de feto verde. Aqui tem um ponto vermelho e por cima está a vista de branco. Aqui tem, ó, um casal. Representado, aqui é parceiro da minha mãe e eu. Dois, 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 dois amigos. Aqui o gatinho, os gatinhos que eu já tinha tirado foto. Aqui eu, aqui, Cadá. De verde, ó, tem assinatura também. Para quem quiser. Um casal. Aqui tem um gatinho vermelho, tem assinatura, a mesma coisa. O gatinho preto. O gatinho preto e a gatinha preta. Aqui o gatinho azul e a gatinha azul. Aqui os ovos, pessoal, ó. Não era para ter aquele risco, mas aqui, ó. Tem os ovos Radan e eu segurando os ovos, os ovinhos. Parece ovos pequenos, mas na verdade são ovos grandes. Aqui a pintura está distante, ó. Distante a gente vê muitos ovos. De perto a gente vê os ovos pequenos. Aqui é um gatinho também. Minha amiga albina da... Da... Do Snap. Me viu essa imagem para pintar. Ficou lindo esse gatinho. Tem todas as partes. Essa parte aqui quase não seria pintada, mas foi pintada. Um gatinho albino. Um gatinho albino. Aqui uma maçã. Essa maçã se chama maçã da gente. Porque é a maçã que ficou a desejar. Aqui a Elza. Uma grande amiga. Aqui tem mais um beijo. São vários beijos pessoal. Porque cada beijo vale um trilhão de dólares. Aqui... Aqui... Aqui são joias também. Joias do infinito. Pintadas. Para quem acompanha o desenho e o filme dos poderosos. É de uma pintura como essa. Aqui um varal. Um varal. Um varal. Um varal. Com as roupas. Parece bem sergeral né pessoal. Mas para quem tem uma casa luxuosa. Ó. Dá para ver que dá para olhar. A forma de como foi pintada. Pode ser colocado até mesmo no palácio. Um castelo. Aqui é uma colega também. Ela se chama Lier. Ela está lendo. Livro. A Bíblia. Ela está de chapéu. Com velcro. Com velcro. Com velcro. Branco. Mas está pintado de amarelo. Está bem bonita. Ela de olho no morro. E a morte aqui ó. A porta dele. Representa todas as portas do mundo. As portas do mundo. Eu já tinha pintado pessoal. Mas parece que. Tem no vídeo. As portas do universo. Mas essa daqui também ó. Para quem quer uma segunda opção. Essa foi a primeira. A ser pintada. Aqui ó. A morte da cabeça vizinha. O arco-íris. Ele já não está em. Ele está em todos os pontos ó. Aqui ó. Tem um ponto branco. No meio. Aqui ó. Um castelo. Este castelo é completo. Ele tem vários andares. Bem alto. É um complexo. Um castelo alto. Grande e robusto. Note que ele é bem perfeito. Aqui um beijo. Mais um beijo. Vencedor. Aqui a Virgem Maria. Com a nave. Dentro está. Michael Jackson. Aí tem escrito. Use e controle. Eu entendi que era para usar o controle. Na televisão. Mas. Aqui na imagem. Ele está. No show. No show dele. Aqui pessoal. Tem mais fotos. Aqui é onde eu e minha filha nos encontramos. Nós. Vimos. Vamos. E vemos. A mulher de branco. Onde a gente se encontra. Eu e minha filha. Eu fiz essa pintura assim já ó. Só para deixar mesmo. Na lembrança. Aqui ó. Coração verde. Tem mais pintura pessoal. A flor de lótus verde. A flor de lótus verde. A flor de lótus verde. Representa riqueza. Representa muita coisa. Já se passaram tantas flores de lótus. Vocês estão reparando? Aqui também tem essa outra imagem. Da Elis Regina. De uma música. De vídeo. Bem cara. Completa. A foto. Está bem. Igual. Idêntica. A foto original. Ó. 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 A flor. Ó. A folha. Aqui a. Aqui representa. É a cabeça de igual costa. Com uma toalha em cima. Parece ser uma rosa ó. Note. Que é uma rosa. Aqui um beijo. Outro beijo amarelo. Outro beijo vitorioso. Aqui. É um vaso. Um vaso transparente. Deve ser. De cristal. Com. Um. Um. Talos de rosas. As rosas foram feitas pessoal. Mas elas se estragaram ao longo do tempo. Porque elas viraram rosas de algodão. E virou um coração branco. Também. Ao ser destruída. Virou um coração branco. Até. Que virou. Nada. Virou. Só. Ficou só. O estalo com as. Com as. As folhas e os cravos. E o vaso. Branco. Branco. Aqui. É uma foto. Também. Tirada de um vídeo. É uma. Uma casa. Uma casa pequena. Com duas janelas. A porta. A porta. Onde vocês vejam. Duas janelas. Uma casa pequena. Tirada de uma música. De Maria da Tânia. Aqui. Outro beijo vitorioso. Muito beijo da vitória. Uma pintura cara. Um trilhão de dólares. Um beijo. Aqui. Mais um trilhão de dólares. Aqui. Os. Os. Aneles. São. Círculos de. De fogo. Aí. Tem esse. Círculo de fogo. Preto. O círculo de fogo. De fogo. Vermelho. Aqui. Eu vou deixar essa imagem por último. Para mostrar para vocês. Eu vou mostrar logo. Tem a roda. Colorida. Ela tem todas as cores. Aqui. Tem. O círculo de fogo. Amarelo. O círculo de fogo. Colorido. E o círculo de fogo. Verde. Cada um. Círculo desse. Pessoal. Representa. Dez. Trilhões de dólares. Em cada círculo. Esse círculo. Outro. Azul. Mais dez trilhões de dólares. Bonito. Completo. Note que tem até um lugarzinho. Para verificar. O círculo de fogo azul. Nessa autoimagem. Deixa eu verificar para vocês. Olha aí. É o círculo de fogo branco. Olha. Dá para ver. O branco. E nessa outra. Aparece. É um homem de branco também. Como a outra. O cachorro amassou. Aí eu não sei se esse daqui. Sou eu. Ou se é meu pai. Está com uma mala pessoal. Nota que está com uma mala. Segurando uma mala. Um homem de branco. É só isso. Por hoje é só. As pinturas são essas. Tchau.